Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Junito, trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu tô aqui, mano, pra mostrar uma estratégia muito top aqui no Diamante 4, beleza? Vocês tão vendo aí como é que tá a rota do avião, quais são as cidades, tá começando aqui em Chip e tá terminando do lado de Mars Elétrica. Olha o tanto de gente que já pulou, mano, já pulou 13 pessoas, mano, é muita gente que já pulou, não tá nem na metade do trajeto, já tá na metade das pessoas que tem vivo. Então, mano, eu gosto muito quando isso daí acontece por causa que sobra uma oportunidade da gente lutear e cair sozinho, entende? Só que eu gosto de, pelo menos, fazer uma killzinha pra ativar o token, tá ligado? E sair de lá da primeira cidade full, entende? Mano, bora lá então, ó, bora cair Mars Elétrica. E essa partida aqui, eu tô de 1 a 4, eu tô com 3.020 pontos, mais ou menos. Mano, olha lá o que que vai acontecer, hein? Ó, tão caindo aqui em Mars Elétrica, daquele jeito. Vamos ver quantas pessoas tem caindo, uma pessoa por enquanto. Ele tá bem adiantado, hein? Essa pessoa tá bem adiantada, vamos ver o que que vai acontecer, hein? Vamos ver o que que vai acontecer, deixa eu ver se tem mais alguém. Por enquanto, só ele. Por enquanto, só essa pessoa, hein? Já caí em cima de uma P40, ótimo. Eita, tem um chegando ali atrás já, hein? Vamos puxar em P40, aumentar o som do jogo, vamos ver onde que tem cara, hein? Ó, ele pegou o mapa. Ó, eita, já me deu bala, já vou tentar subir capa, subir dois capas, já tá miadão, hein? Tá miadão, tentei dar capa, puxei a arma errada, beleza? Ativei a lock sem querer, mano. Ativei a lock por querer, mas eu buguei ali. Beleza, eita, não puxou a arma, quase que eu morri. Se não fosse a lock, eu já tava morto, hein? Já vai, só dois tiros nele, aí. Acabou, agora tem que cuidar do outro, hein? Tem que cuidar do outro, que ainda tem mais um ali. Opa, a milagrosa já tá aqui, hein? A arma, uma das armas melhores do Free Fire. Na minha opinião, é a melhor, porque é a que eu mais sei jogar. Ó, vamos colocar essa boca dois aqui, essa coronha três aqui, pronto. Vamos dar aquela luteada aqui, ó. Vamos rilar um kitzinho aqui. Vamos procurar esse cara daqui a pouco. Primeiro, nós temos que rilar a vida, pegar um gelinho. Vai que ele dá capa em nós, então vai se forcer de um gelo. E achar o cara também, é claro, né? Ó, não tô vendo ele por aqui, pegar essa granada. Ó, não tô vendo ele. Tô olhando lá pra cima do muro pra ver se ele tá lá, também não tá lá. Vamos subir aqui e ver o que tem. Beleza, fala de R só. E quando eu matar esse cara aqui bem, eu vou cortar o vídeo, beleza, galera? Pra não ficar muito chato assim e tal. Porque eu vou ficar só luteando. A gente já tá no safe, entende? Aí quando eu achar o outro, daí eu volto com o vídeo, né, claro. Ó, tá aqui granada aqui. Eu acho que eu tinha visto o cara aqui nesse momento. Ó, ele correu, não tô vendo ele. Eita, pratina, eita, pratina. Então toma aqui esse capa aí. Meu Deus, pratina, pratina. Mano, hoje em dia, quem quer pegar mestre usa fone, tá ligado? Então, eu acho que é bem difícil de você... De não escutar a pessoa do nada parar de andar, o som diminuindo, entende? Como diferenciar que o cara agachou e que o cara saiu correndo e você não viu? Se o som for diminuindo, aí ele saiu correndo. Se o som, de repente, parar do nada, do nada, do nada, daí é que ele tá ali ainda, entende? Pra isso, você tem que aumentar o seu fone, né? Pra você ouvir. Não adiantado você deixar o fone no primeiro voluminho ali, que você não vai entender nada. Você não vai escutar nada. Mano, eu vou pausar o vídeo aqui, na verdade, né? Eu vou pular. Mano, e já eu volto quando tiver mais trocação. Voltei aqui, galera. Ó, vi ali, não tem ninguém que colocou mina ali naquele upador. Eu já peguei uma casa que já tá na segunda safe, por quê? Pra dar aquela camperada, né? Porque eu tô de uma 4, mano. Já tô blindado, nem vou upar ali, então. Beleza? Vou ficar só camperando aquele upador. E talvez depois a gente pode necessitar dele, né? Vai saber. Às vezes a vida não é um morango. É a frase do dia. Então, bora lá. Vamos dar aquela luteada aqui, galera. Mano, deixa o like aí, se você tá gostando do vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quanto mais like, mais visualização, no caso. Mais like. E mais, tipo, compartilhamento e tal. E mais inscrito positivo. Mano, eu vou trazer mais vídeo, beleza? Então, bora bater uma meta de 25 likes neste vídeo. Pra amanhã ter vídeo novo, hein, tropinha? Se vocês querem vídeo novo, já deixa o like, hein? 25 likes. Amanhã tem vídeo novo. Bora lá, então. Vamos só dar aquela camperada aqui agora. Eu nem vou cortar, porque eu sei que daqui a pouco vai ter trocação. E o vídeo já tem 15 minutos. Já não tem mais 18, né? Ó. Minha skinzinha. Quem gostou da minha skin, comenta aí, hein? Ó, ele tá falando pra você deixar o like. Ele tá esperando você dar o like, hein? Ele tá esperando você dar o like. Ó, deu o like aí, ó. Agora só olha... Olha essa máscara aí que eu tô usando. E agora, ó. Essa dancinha aqui é dos pratinhos, né? É a dancinha dos pratinhos. Entendeu? É como imitar um pratinho. Você pega e lança esse emote. Acabou. Beleza? Ó. Eu quero achar um lugar pra me camperar aquele upador. Sem tomar tiro de nenhum lado. Aqui eu não tomo tiro, mas não consigo ver. Aqui eu consigo ver se é que eu tomo tiro da janela. E eu plantei uma mina lá na escada. Quando ela explodir, nós vai lá. Ó, eu não tenho lugar nenhum pra ficar. Eita, a trocação insana aqui embaixo, hein? Olha essa trocação insana. Vamos averiguar. Ó, não tô vendo ninguém por ali. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Hum... Ó, eu tenho dois gelos. Não vou ruxar ainda, porque eu não sei onde que os caras tá. Só sei que ele tá ali pra baixo. Mas ele já pode ter se movimentado. Eita, o pratinho ali. Tentei subir cá pra não conseguir. Ei, morreu. Acabou. Acabou. Tem mais um. Ele não vai atirar no nada, né, galera? Então, ele tava atirando em outra pessoa. E não era em mim, porque ele não tava mirando pra cá. Beleza? E, mano... Essa outra pessoa deve tá lá pra Pochinoca. Eu vou esperar um pouco. Pra mim ir lá lutear. Porque eu sei que as pessoas aqui não são burras, entende? Então, eu vou esperar ele vazar. Entende? E... Com a minha experiência, eu acho que ele vai vazar. Ou ele vai... Sei lá. Pegar safe. Esperar eu ir pra safe e tal. E, mano... Então, bora lá. É... Ó... 20 segundos pra safe diminuir. Já, já eu vou lá, hein? Bora lá, então. Tá. Será que eu vou lá lutear? Acho que eu vou lá dar uma luteada, né? Ele deve ter algum gelinho sobrando. Sei lá. Né? Bora lá, então. Bora lá, tropinha. Eu tenho a lock. Rapidão eu vou lá e volto. Ó, deixa eu mirar ali. Não tem ninguém. Mirar ali também não tem ninguém. Mirar ali... É, não consegui mirar por causa que a parede bugou. Mas tá. Acho que não tem ninguém ali, não. Beleza, então. Acho que eu vou colar lá, hein? Vou colar lá e dar aquela luteada. Vamos sair correndo lá. Ativar o aloque. Ativar a leque. A leque do céu. Vamos lá agora lutear o cara. Bora lá. Bora ver o lute. Vamos ver o que ele tem. Eu espero que ele tenha um monte de coisa, hein? Nossa senhora. O cara não tinha... Nossa... Meu Deus. O cara tinha duas armas e bala da arma. Eita, tô tomando rachadão. Será que eu vou botar gelo? Não. Busquei cover. Tá. Ó lá. Eu falei, mano, que o cara... Ele ia me franquear. Que ele ia pegar safe no caso. Ou ele ia vazar. Tinha duas opções. Ele fez a mais... A mais chatinha pra mim, né? Porque agora ele tem... Ele tá ali em cima. Ele tá no high ground. E eu não tava safe. Agora eu já tô. Mas só que se eu ficar aqui... Eu não vou estar na vantagem. Porque eu não vou ter visão de nada. Entende? Só vou ter visão quando alguém estiver rushando em mim. Que daí eu vou escutar. Ó. A mina TS explodiu. Então eu já sei que ele tá tentando subir na casa. Porque ela explodiu. Antigamente, mano. A mina TS só funcionava pra matar. Agora funciona como um alerta. Tá ligado? Tipo, tem um cara aqui. Ela explode. Aí aparece pra você. Ó. Ó lá o cara lá. Pudei a capa. Não consegui. Bora ver. Já matei três, hein? Se eu ficar agora no top 10... Se eu ficar no top 10, já pego pontuação máxima. Ó. Tomei tiro aqui. Esse cara aqui é bom, hein? Visto que não tinha mina, né? Não tem. Ó lá. Só o coco do cara ali, ó. Ele tá esperto. Ele tá dando a cara. Pra mim, dar a cara e atirar nele. Ele me dá capa. Essa é a estratégia dele, né? Mas... Bora lá, hein? Bora lá. Bora ver o que vai acontecer aqui. Tô pensando. O que que eu faço? Se eu corro. O que que eu faço? O que que eu faço, será, hein? O que que será que eu faço? Que essa aí tá mais pra mim do que pra ele, ó. Ele deu a cara ali. Atirei. Tá. Beleza, então. Vamos esperar. Acho que eu vou vazar aqui, hein? Acho que eu vou vazar aqui. Tem um padorzinho aqui. Vou gastar um gelo ali? Vou. Mas vou pôr o colete. Vai ficar blindado, hein? Vou pôr. Esse colete vai me salvar no futuro, hein, tropinha? E lembra que eu tinha falado pra vocês que esse upador ia me ajudar? Olha aí. Coloca aí, editor, o trechinho que eu falei. O editor deve ter colocado aí, né? Acho que deve ter colocado. Beleza, então. Bora rilar aqui aquele upadorzinho. Ó, bora lá. Ó, já tô rajando o cara. Já tá miadão, hein? Não vai botar mais a cara. Esse aí já tá com medo. Esse pratinho já tá com medo. Já vamos upar o colete e já vamos sair vazado pra safe. Eita, tô tomando tiro. Eita, prela. Tô tomando tiro de dois caras agora, hein? Vamos correr pra cá. Tô escutando mais passos. Eita, eita. Mano, escutei mais passos, hein? Tô ouvindo mais passos. Tô ouvindo mais de dois passos. Eita, falei que tinha mais cara. Vamos tentar subir aquele capa. Não consegui. Eita, o capa. Eita. O cara não morreu. Eu dei um capa de 203, hein, mano? Dei um capa de 203. Lá vai. Eu vi o Ninho. Eita, o cara já tá aqui, né, mano? Eu nem vi o cara, velho. Nem vi o cara aqui, doidão. Mas tá, os capas não estão contando, como vocês estão vendo. Olha lá. O cara... Eita, o cara me ajudou. O cara me ajudou. Agora ele vai querer me matar, porque... Eita. Vamos lá. Calma, filho de Cristo. Agora eu tô sem gelo. Meu colete não já tá mais blind... Mano, tá atletando com três caras ao mesmo tempo. Meu colete não tá mais blindado. Bora correr aqui. Ó, o Alok vai me ajudar. Já tô miado. 40 de HP. Vou ficar aqui na pedra pra rilar aquele kit. O cara tá lá ainda, ó. A safe tá mais perto pra mim. Ó, eu tô mais favorecido. Porque eu tenho uma negativa aqui, mano. Ó, muito top. Que vai me ajudar a dar o buiá. Ou ficar em segundo. Ou ficar em quinto. Não sei. Ou pelo menos ganhar ponto, ó. Vamos um pouquinho mais pra frente pra rilar esse kit. Ó lá. O cara tá lá em cima, ó. O cara tá lá em cima. Ele tá focado no Nimin. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazer é não fazer isso, mano. Ele tá praticamente no meio da safe. Entende? É... Tem como ele morrer de todos os lados. Ele tá focado justo no Nimin. E ele tá no campo aberto. Entende? Agora ele já não tá mais. 12 viva ainda. Eu só matei quatro, né? Tem que matar pelo menos cinco pro vídeo ficar legal. E lá vai Juninho. Agora eu vou ficar aqui na negativa, hein? Ó, negativei. Tô sem kit. Mano, vou sobreviver agora só no aloque. Só no aloque porque eu não tenho kit. Vou usar o aloque aqui de novo. Se eu não tivesse o aloque, mano, eu já teria morrido já. Porque o aloque ele me ajudou bastante aí lá a vida, né? Beleza, então. Ó, 11 vivo. Eu já vou ativar a primeira do dia. Mesmo eu morrendo agora. E ainda vou pegar quase pontuação máxima. É, pontuação máxima em kill. Só vai faltar pontuação máxima em poção, né? Porque a poção vai... Tá boa, não. Ó, tem cara atirando lá na frente. Já avistei esses caras. Agora eu não vou atirar porque eu estou fazendo a jogada do guaxinim. Ó, só tô na observação aqui, mocado. A jogada do guaxinim, mano. Vou dar o pulo do guaxinim já já e vou matar todo mundo. Vocês vão ver. Ó, ó o pulo. Eita, calma aí, não é nada, não. O guaxinim está à procura de kills. Ó lá. O guaxinim avistou a sua presa. O predador... Predador, predador, Zé. O predador está à vista. Já avistou, já vai... Eita. O guaxinim quis atacar, mas não deu certo. Lá vai o guaxinim. Está mocado atrás da pedra. Tem cara de tudo lado. Tem os caçadores do lado dele. Eita, o caçador tira nele. Lá vai o guaxinim. Não, o guaxinim não deu certo, não. A jogada do guaxinim. O guaxinim ativou o Alec. Lá vai o guaxinim. Eita, atacaram a bombinha, moço. Ó, o guaxinim, moço. O guaxinim está aqui na pedra. Entrou o cara de novo. Está sem gelo. O colete já está quase meado. Está quase quebrado. Ele não está querendo, hein? Estou querendo fazer amizade. Ele não está querendo. Pila, uma treta. Estou entrando para o gás. Sem querer, mano. Eu já estou meado. Eu entro ainda para o gás. Será que esse cara ainda está aqui? Ó, cinco vivos. Matei quatro. Bora lá, hein? Mano, três vivos. Vamos ver esses três o tanto que eu vou matar? Bora lá, hein? Bora lá. Ó, o guaxinim está correndo. O guaxinim vai correr igual a gazela agora. Quer ver? Ainda não está disponível o poder da gazela. Ó, tem um cara ali em cima. Tem cara na minha esquerda. Tem cara... Eita, em cima do morro. Já me viu. Tentei subir cá para não conseguir. Já ficou meado já. Estou tomando muito tiro. Agora o guaxinim vai morrer. Ativou a habilidade da gazela. Gazela rila aqui enquanto corre. Lá vai a gazela. Lá vai a gazela. Gazela guaxinim. Guaxinim, gazela. Lá vai o guaxinim. Eita, o golpe do guaxinim. Agora é a hora do pulo do guaxinim. O guaxinim está com 70 de vida. Se ele tomar um arranhão do urso, ele morre. Os predadores... Agora o guaxinim não é mais o predador. Ele é a presa. E lá vai os... Não sei o que mata o guaxinim, então... É os alce. Porque eu vi... É os viados. Os viados... Porque a minha mochila é uma mochila de... Opa, sai fora. Uma mochila de gado, né? Então... Os gado... Os gado versão viado deve matar os guaxinim. Ó. Tem o colete 2 aqui. Está melhor que o colete 4. Já peguei o colete 2. Lá vai o guaxinim. O guaxinim vai dar o pulo do guaxinim agora. O guaxinim é sábio. O guaxinim é muito esperto. O guaxinim é um animal muito esperto. Eita. O guaxinim já... Já... Agora vai tomar mais um pulo do guaxinim aqui. Ó. Nossa senhora. Que pulo do guaxinim lindo, maravilhoso. Ó o pulo do guaxinim. Gostaram, né? O pulo do guaxinim. É o samurai... É o samurai guaxinizado. Aqui tem uns samurais zombificados. Esse aqui é o samurai guaxinizado. Vocês viram só o pulo do guaxinim. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Vou mostrar pra vocês que eu estou diamante 4. E aí, ó. Respeita que um dia eu vou pegar mestre, tá ligado? E o dia que eu pegar mestre, aí eu vou zoar todos os pratinhos. Na todos os malos. Valeu, falou e fui. E aí, ó.